Pô, esse aqui, quem não viu, precisa ver, pô. John Goon, Passion Flowers. Esse é o vídeo, pô. Vamos lá. Dá pra ver já, tem um grande som o violão, mas com certeza teve uma parada aí por trás que ele já deu aquele ganho, né? Deu aquele ganho também, até pra pegar as partes percussivas que às vezes é presente o volume, né? Então até por causa disso, não só pelo som das cordas e tal. E o violão dele já é feito pra isso, pô. Pra tocar do jeito que ele toca, né? Do estilo que ele toca, assim. Fazendo esses stepings, usando as duas mãos ali pra fazer os acordes e tal, entendeu? Então já é feito pra isso. Já é feito pra isso. Pergunto pra vocês uma coisa. Vocês fariam isso no violãozinho de vocês? No violãozinho amado de vocês? Naquele bem precioso que vocês têm em casa? Isso aqui. Isso aqui. Famosa tarraxinha bend, hein? Tarraxinha bend, pô. Braba. Braba. Maravilha. 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 Vou ter que falar duas coisas Primeiro Dá pra ver a complexidade De tocar isso E é bonito Vai dizer que tu não curtiu a melodia da música Não só De ver e escutar a complexidade Do que tá acontecendo Mas a melodia eu curti muito também E não contente O que ele faz? Vou voltar um pouco aqui Ele canta junto Ele canta Pedalzinho pra abrir os vocais ali Apertou ali Apertou ali Muito brabo Ele não tá só fazendo o baixo Na mão esquerda Mas com a parte da percussão Junto com o baixo Entendeu? Então Vocês perceberam ali As tarraxas Essas tarraxas aqui São aquelas tarraxas Que dão uma alta precisão Uma tarraxa comum Tu faz isso aqui Daqui a pouquinho já volta Entendeu? Daqui a pouquinho já volta Pra onde tava Aqui não Aqui além de ter a precisão De onde Saber onde vai colocar A nota Que tu quer que soe Não volta assim não Ali Aqui a parada Já é mais É mais premium Né? Afinação Aqui não tem erro Aqui não tem erro Aqui não tem erro Brabo, hein? Eu não tava esperando essa, pô. É porque eu acho que eu nunca escutei essa música inteira. Mas não tava esperando essa aqui não, maluco. Pô, veio firme, hein? Tchau, tchau. E aí, vou ter que dizer que não tá errando um harmônico, maluco. Não errou nenhum, pô. Brabo, né? Pô, harmônico, só quem sabe, sabe, pô. Como é difícil fazer a parada aqui, ó, com uma mão só, tem que tá treinadinho, pô. Não adianta. Caramba, aí... Caramba, Agostinho Carrara. Pô, aí... Essa tarraxa aí é roubo, né? Tá doido, cara. Muito brabo, né, galerinha? Muito brabo. Pô, quem não viu esse vídeo aí... Esse vídeo é muito brabo, pô. Tá doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL